Senhores, precisamos conversar aqui sobre Grey's Zone Warfare e o principal de tudo, né? Tentar responder aí a essa pergunta de um milhão de dólares. Afinal de contas, Grey's Zone Warfare é o Tarkov Killer ou não? Vamos lá. Ok, Luiz Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. E hoje é dia de voltar a falar aqui sobre o jogo mais comentado aí dos últimos dias, não é verdade? Claro que eu tô falando aqui do Grey's Zone Warfare. Eu já venho cobrindo esse jogo já tem um tempo, né? E agora, finalmente, ele lançou, tá aí em acesso antecipado, claro, que ele ainda vai melhorar bastante, tá com alguns problemas aí. Mas com o passar do tempo, ele deve ir se ajustando. Porém, já é possível a gente ter uma ideia clara do potencial desse jogo aí. E eu vou trazer a minha opinião sincera a respeito de tudo que eu vi sobre esse jogo. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí para as principais plataformas. Olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Para comprar é super simples, o link tá aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 para economizar ainda mais, ok? Quem quer rir, tem que fazer rir. Guerreiros, Grey Zone Warfare, né? Existiu uma grande expectativa em relação a esse jogo, né? Muita gente dizendo que era o Tarkov Killer, que ele ia ser um simulador revolucionário, tinha aquela questão da cura dele, né? Que ia ser uma coisa diferenciada. Assim, a gente tinha uma grande expectativa em relação a ele e os desenvolvedores também ajudaram nisso, né? Eles deram essa injeção aí de ânimo em quem realmente estava aguardando uma coisa, digamos que, maior do que ele era, talvez? Não sei, fica aí a reflexão. Mas, assim, de qualquer forma, eu fico impressionado como a opinião de muitas pessoas mudou, assim, radicalmente com o lançamento desse jogo. Muita gente estava colocando esse jogo como um jogo sensacional, incrível, o jogo mais aguardado do ano. E aí, quando ele foi lançado, em acesso antecipado, é importante que se diga, a gente viu um monte de gente baixando pau, reclamando aí do lançamento, né? Que teve problemas, bugs, vários problemas com o desconect, servidores aí meio cagados e tal. E você vê que o pessoal automaticamente esquece de tudo que tinha falado a respeito do jogo positivamente e joga o negócio na lata do lixo. É impressionante isso. Mas aí, mais uma vez, né? Você vê que isso acontece pra um lado e pro outro. As mesmas pessoas que foram lá e elogiaram bastante antes do jogo sair, que depois criticaram bastante quando saiu, agora estão ponderando melhor, né? Agora que a poeira abaixou, a histeria coletiva está dando espaço à razão, digamos assim. E aí, as pessoas, elas estão pensando um pouco melhor sobre o jogo e estão vendo que sim, que o jogo tem qualidades, apesar dos defeitos, né? Dos defeitos que ele tem. É inegável, não estou aqui dizendo que não tem. Mas a gente tem que levar em consideração que muitos desses problemas é exatamente devido ao acesso antecipado. Então, é importante que a gente diga isso. E eu acho que as pessoas estão começando a perceber isso também, né? A meio que entender um pouco melhor a situação exatamente pelo fato do jogo ter acabado de lançar e tal e estar enfrentando alguns problemas aí. É importante que se diga também que, além dos problemas pelo fato do jogo estar em acesso antecipado, não tem como negar, esse jogo, ele pulou algumas etapas no desenvolvimento. Ele não era pra ter sido lançado agora, só que assim, dá pra entender o porquê disso, porquê que os caras tomaram essa decisão. Claro, né? Os caras, eles perceberam a fragilidade do Tarkov, toda aquela polêmica envolvendo a Unheard Edition. E, inclusive, eu fiz vídeo aqui falando a respeito. Os caras aproveitaram pra poder atacar, né? A verdade é essa. Eles lançaram o jogo deles aí, meio de qualquer jeito, pra poder abocanhar essa fatia de mercado dos insatisfeitos com o Tarkov. E isso deu certo, né? A gente pode dizer que deu certo aí o jogo com mais de 400 mil cópias vendidas num espaço muito curto de tempo. Mas a verdade é que o jogo precisava, sim, de pelo menos mais uns meses ali, pelo menos uns seis meses, pra poder consertar algumas coisas antes de lançar, de fato. Assim, tô julgando a atitude dos caras? Não tô. Provavelmente, se eu estivesse no lugar deles, eu faria a mesma coisa. Eu acho que eles fizeram certo em lançar aí, durante essa turbulência toda. O jogo tava sendo muito aguardado e eles aproveitaram a oportunidade, né? Só que o ponto aqui, o que eu tô querendo trazer pra vocês, é que isso tem um preço, ok? E aí o preço a ser pago é esse. É má otimização, IA com problema, vários outros problemas menores. Quem tá jogando aí, tá vendo alguns problemas desse. E aos poucos os caras tão correndo atrás pra poder resolver. É assim que funciona mesmo, infelizmente. Mas o jogo é, sim, bem divertido. Eu achei super interessante. Eles vão realmente precisar de pelo menos uns seis meses aí pra poder resolver esses problemas menores. E aí eles podem passar pra novos conteúdos e tal, esse tipo de coisa. E assim, sendo um pouco racional aqui, além da histeria toda e tudo mais, a minha opinião é que esse não seria o melhor momento pra comprar esse jogo, né? Eu realmente não recomendo que comprem agora. A menos que vocês sejam entusiastas ou que seja alguém que realmente tá muito ansioso pra jogar. Então vai lá e compra, tá R$100 o jogo. Vai lá, compra, testa. Agora sabendo que você vai estar comprando um negócio realmente em estágio bem inicial, que tá com uma otimização bem fraca, né? A gente vê aí pessoal com verdadeiros computadores da NASA tendo problema pra rodar esse jogo em qualidades maiores. Então você vai ter que ajustar muita coisa. Mesmo que sua máquina seja muito boa, que tenha uma placa gráfica boa, potente, ainda assim você pode ter problemas de instabilidade porque realmente a otimização não tá legal. Ele já é um jogo pesado e além disso o jogo ainda está mal otimizado. Então tenham isso em mente. Então assim, aguarda um pouco, né? Espero eles resolverem a questão das instabilidades, principalmente nos servidores. Essa questão desconecte aí é bem chata. Mas assim, é um jogo com bastante potencial, ok? É importante que se diga isso, mas está com problemas. Agora sim, indo aqui pra parte principal, que é a pergunta tema desse vídeo aqui, se esse jogo de fato vai matar o Tarkov, se é o Tarkov Killer, né? Como a gente costuma falar aí na linguagem da cultura pop. Olha, sinceramente, eu não acho que o Greyzone vai matar o Tarkov, nem nada do tipo, né? O Tarkov, ele conquistou o espaço dele. A verdade é essa. O Tarkov é uma referência. Eu acho que se existe um jogo que pode tirar o Tarkov dessa posição de reinado, o único jogo que pode fazer isso é o Escape from Tarkov. É o próprio Tarkov que pode fazer isso, sabe? Assim, decisões erradas, como é o caso da adição dessa Herd Edition aí, vai desgastando a comunidade, sabe? Aos pouquinhos você vai corroendo a base das comunidades ali e tal. E eu acho que essa é a única forma do Tarkov, entre aspas, morrer. É o próprio Tarkov continuar tomando decisões erradas como essa. Mas se isso for gerenciado minimamente de uma forma aceitável, né? Se os desenvolvedores, o próprio Nikita, né? A gente costuma centralizar tudo na figura do Nikita. Se ele tiver um pouco mais de bom senso na hora de tratar a comunidade, o Tarkov vai ter muitos e muitos e muitos anos pela frente aí. E muito provavelmente seguindo com o reinado dele, porque é isso. O Tarkov é grande e ele deve se manter assim durante muito tempo, até que um dia algum jogo de fato chegue e as pessoas possam dizer não, peraí, agora a gente vai realmente migrar do Tarkov pra esse jogo. Mas isso com certeza vai durar muito tempo. Tenha certeza, ok? Mas assim, só pra complementar aqui, verdade seja dita. Se tem um jogo que pode bater de frente com o Tarkov, esse jogo é o Grey Zone. Como eu disse, ele tem bastante potencial. De repente eu posso estar vindo aqui, daqui a, sei lá, 5, 6, 7 anos e dizer, pô, aí ó, realmente o Grey Zone chegou e assumiu o posto, né? De novo reinado desse estilo de jogo. Alguma coisa assim, né? Mas eu acho que hoje a gente fazer esse tipo de comparação é até meio injusto, né? A gente comparar um jogo com 8 anos de desenvolvimento, como é o caso do Tarkov, cheio de correções, atualizações, novos conteúdos e tudo mais, com um jogo que acabou de ser lançado e ainda está em acesso antecipado, né? Então, fica aí essa reflexão pra vocês, beleza? Agora só um recadinho rápido aqui. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu imagino que você deva gostar bastante do conteúdo que eu trago por aqui. Então, convido você a ir além, beleza? Torne-se um membro aqui do canal e assim você vai estar ajudando ainda mais com esse projeto aqui. Ainda vai ganhar alguns benefícios bem interessantes aí, como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo de membros, nosso grupo secreto no WhatsApp aí. Vai poder tirar suas dúvidas diretamente comigo também, caso seja do seu interesse. Vai poder também jogar conosco no nosso squad tático, participar das dinâmicas ali e tudo mais. vai participar das nossas reuniões mensais. Enfim, vai interagir bastante com o pessoal por aqui. Então, clica aqui no botão seja membro e venha fazer parte da nossa tropa também, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.